E aí galera, como é que cês tão hoje? Eu espero que bem, manos, porque eu não. E daí você me pergunta, nossa Wolf, por que que você não tá bem, cara? Tu nunca tá bem? É o seguinte, cara, eu vou usar esse início de vídeo pra mim reclamar um pouco, tá ligado? Toda vez que eu posto um vídeo nesse canal, eu noto que eu perco mais ou menos uns 100 a 200 inscritos a cada postagem que eu faço aqui. Então, eu tô captando uma mensagem nas minhas anteninhas de vinil, tá ligado, do YouTube, basicamente falando pra mim. É o seguinte, Wolf, a gente não gosta de você, a gente te despreza como criador de conteúdo, então, por favor, sai desse seu quarto fedorento, arranja um emprego e vaza da plataforma. É basicamente essa a mensagem que eu tô captando, porque assim que eu paro de postar vídeo, eu começo a recuperar esses inscritos, então, sei lá, é bem deprimente, talvez o YouTube esteja certo, talvez seja a hora de eu virar homem e ir procurar um emprego de verdade. Mas, sei lá, eu acho que eu sou preguiçoso demais pra isso, beleza? Então é, eu só queria reclamar um pouquinho, porque tá foda, mano, tá foda. De qualquer forma, hoje eu tenho uma pequena história pra contar pra vocês. Não é tanto uma história, é mais algum tipo de experiência de vida. Talvez você consiga tirar alguma lição de moral dessa história, beleza? Mas então, caras, pega aí a sua pipoca, pega aí a sua xícara de café. Nossa, quem que toma pipoca com café, mano? Que nojo. De qualquer forma, vamos direto pra mais um vídeo de história hoje. Então, caras, basicamente, essa história se passa há mais ou menos uns 3 ou 4 anos atrás. Eu tinha em torno dos meus 15 anos, por aí, e eu tava no final do fundamental da minha escola, tá ligado? E eu tenho que falar que aquele ano foi bem louco na escola, tá ligado? Tinha um monte de treta na escola, tinha bastante marginal por lá, tá ligado? A gente sempre tinha medo de tomar tiro na hora do recreio. Mas acontece, né, mano? Escola pública é quase sempre assim, mano. Você tem que andar escondido. Fora também que tinha bastante colega minha que engravidava e tals e, sei lá, ver as pessoas da minha idade engravidando e tendo filho é... É meio deprimente, pra ser honesto. Mas, enfim, caras, uma dessas coisas que aconteceram naquela época foi que vazaram bastante nude de algumas garotas. E uma dessas garotas que eu me lembro mais claramente que ficou marcado, entre aspas, na história daquela escola. Não de uma maneira positiva, eu devo dizer, tipo, vazar nude nunca é legal. Cara, acho que você sempre vai ficar mal falada, tá ligado? Mas, enfim, mano, eu vou chamar essa garota de Margaret, beleza? Eu não conhecia a Margaret muito bem. Ela era, acho que, um ano mais nova que eu, por aí. Ela era da outra turma. E, sinceramente, eu não sei dizer direito como tudo aconteceu, tá ligado? Como aqueles nudes vazaram. Mas, acho que, na época, ela tinha um namorado. Ela foi mandar pro namorado e deles brigaram. E, talvez, ele tenha vazado. Eu, sinceramente, não sei como aconteceu porque eu tenho uma memória muito vaga da época. Eu tenho Alzheimer, mano. Eu tenho Alzheimer, beleza? Mas, enfim, mano, aquilo lá ficou bem marcado na minha escola, tá ligado? Todo mundo tava falando sobre isso. Professoras, a gente tava falando bastante. E a garota também ficou extremamente mal falada também. Também teve diversas histórias daquela garota. Que ela fazia algumas coisas não muito legais com outros caras por aí, tá ligado? Que eu não vou nem falar porque eu não sei da veracidade desses fatos, tá ligado? Só com a boa que chegou nos meus ouvidos naquela época. E também vazaram algumas fotos de uma colega minha e tal. E, pra ser honesto com vocês, caras, na época eu fiquei meio paranoico. Eu pensei que podia vazar alguma coisa minha. Eu não sei, cara, eu não guardo esse tipo de foto no celular, tá ligado? Só pra deixar. Claro, mas, sei lá, eu tava pensando... Eu sempre fui meio paranoico, então eu fiquei pensando... Porra, e se alguém hackear meu celular e hackear minha câmera e tirar foto de mim tomando banho ou alguma coisa assim? Eu sei que é bem noiado na minha parte, mas eu literalmente pensei que podia acontecer. Cara, eu não sei. Eu sou meio paranoico, cara, desde aquela época. Daí eu sei que você deve estar pensando... Nossa, Wolf, nude vazado, que bosta, mano. Ah, nossa, que normal. Só que você tem que entender que, na minha cidade, o costume do pessoal é bem conservador, digamos assim. É uma cidade pequena e não ocorre isso com muita frequência, tá ligado? E naquela época, quando ocorreu, a cidade ficou meio que em choque com tudo isso, tá ligado? Foi algo muito novo. E a garota ficou bem mal falada, cara, tipo, bem mal falada por muito tempo, que... Na realidade, eu senti que foi um pouco de injustiça com ela, afinal, ela não teve culpa, tá ligado? Mas, enfim, caras, a lição de moral pra esse vídeo é, basicamente, não mande nude pra qualquer um, não mande nude pra pessoas que você não confia. Eu diria que é até meio zoado você armazenar esse tipo de coisa no próprio celular, tá ligado? Porque vai que alguém pega e, sei lá, sabe a senha e vê isso e espalha, então, sei lá, eu sempre fui meio... Eu sempre fui meio contra esses negócios, tá ligado? Tipo, eu nunca me senti confortável pra fazer esse tipo de coisa e eu também não recomendo que você faça, basicamente, essa é a lição do vídeo de hoje, mano. Porque, sei lá, se vazar ou se acontecer algo do tipo, você pode ficar bem mal falado, bem mal visto por aí, como aconteceu, tipo... Tipo, com essa garota da história, eu te garanto que até hoje tem gente que lembra disso e tem gente que zoa isso, tá ligado? Então, basicamente, essa é a lição de moral do vídeo de hoje. Não mande nude pra qualquer um, evite também ter esse tipo de coisa armazenada do celular. E é isso, mano, um vídeo um pouco mais de boa, só falando dessa experiência que eu tive e tentando dar alguma lição de moral aqui. Muito obrigado por me assistir até aqui, se você gostou, deixa o like aí, comenta também se você já teve alguma experiência parecida do tipo, se você já teve alguma história assim, beleza? Eu ficaria muito feliz em ver o tipo de experiências que vocês tiveram com esse tipo de coisa. Mas é isso, muito obrigado por me assistir até aqui, até o próximo vídeo, eu fui, até mais e bom, tchau, tchau, manos, tchau, tchau. Tchau.